Olha pessoal, eu acho que falta, já arrumamos um 20%, não tem como arrumar tudo, vai arrumar tudo antes de levar essas coisas embora, eu montei o carrinho como vocês viram, tem aquela sacola ali, já tirou tudo aqui do chão, a Bia arrumou aqui, aqui também, eu ajudei a ajeitar aqui, o Diogo tá limpando aqui a cozinha, já arrumou a mesa, já limpou o fogão, botou a louça agora. A gente tá finalizando, não vai ficar perfeito, perfeito, porque não tem como, mas já tá bem mais arrumadinho, pra gente poder ficar aqui. E é isso gente. Pessoal, a gente já vai jantar, a gente já pega marmita mais pra janta também, aqui a gente tá fazendo o bolo e derrubou, a gente vai trocar isso aqui depois da janta. Já fritando os ovos. Pessoal, nem gravei o passo a passo do bolo que a gente fez aqui na correria. Um vai ficar assim, com brigadeiro, e o outro vai ficar simples. Só compartilhando com vocês, o outro tá no forno ainda. O outro tá aqui, ó, ele vai ficar mais, ele vai ficar só assim. Tá vendo? Sem recheio. Aqui foi, ó, aqui. Para! Hã? Foi quantos gigantes, nessa coisa? Não figura aqui. Seis. Eu não fiz com farinha e fubá. Não, isso é só normal, só fubá e chocolate. Ou farinha e chocolate. Já faz com fubá? Já. Os dois juntos? Bolo de fubá. Não, não, a farinha e fubá juntos. Sim. É o bolo que fica mais nutriente, que o fubá já tem. Farinha ali, é branca? Faz tempo que um bolo... É, olha. Ela tá rachando de tão gostosa que ela tá ficando. É as inscritas. Tá bom, só esse aí tá bom. Não, sou eu! Tira a mão! Ela vai chutar. Por enquanto só chegou meu irmão, já chega meu pai e o Gu. Quer fazer o que no mercado? Ah, é linguiça hoje, ó. Arroz, feijão, linguiça, abobrinha verde, eu amo. E já ele chega, eles pegam seis, todo dia. Ó! Tem que levar a sacolinha e amarrar lá, amiga. Ah, é? Tem que amarrar. Até pode pôr aí dentro, tem que amarrar. Tem que amarrar, Tobir. Mas não sai, pô. Não, tem que feijão, eu quero cozinhar um. Oi, Manu! Manu! Manu, eu me leve! Hã? Manu! Fala com ela, faz carinho na Manu. Ela não quer falar comigo. Ela não quer? Fala, fala direito com ela. Oi, Manu! Dá um beijo nela. Um beijo nela. Isso, ensina ela a cantar pão de queijo. Ela aprende. Pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Isso é tudo que eu desejo. É isso que eu desejo. Ensina ela a cantar, assim, ó. Assim, ó. Hora de ir dormir, vamos descansar. Hora de ir dormir, vamos dormir. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 10. Todo dia tá tendo promoção aqui no show de prêmios de R$4,99 e de R$9,99. E hoje tava um litro por R$9,99 no lugar que eu amo comer. E eu pedi. Chama ela lá, pessoal. Chama ela, chama ela. E eu vou aproveitar, né? Peguei logo um litro aqui. Tem leite condensado aqui em casa, tem leite em pó. Então aqui a gente coloca as coisas. Pessoal, se essa aí aqui pra mim é o melhor de Limeira. É o melhor, é muito cremosinho. Mel tá comendo, cachorrinho dela tá ali atrás dela olhando ela. A Bia tá aqui. E aí? Oi! 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 Agora a gente vai comer. Aquele aqui é meu amigo. Aquele aqui é meu amigo. É, vai lá. Pessoal, sempre que eu venho pra Limeira, eu tenho que comer essas duas coisas. O açaí, que eu gosto muito, tá gelado o açaí. E o pastel da Lacada de Pastel, que é um pastel assim, fora do comum, incrível. A embalagem é bem parecida com a minha, eu me inspirei neles. Só que a embalagem deles não era assim, era uma preta. Agora tá assim, ó. Mas ainda assim é linda. A minha é bem parecida com essa lá no Rio de Janeiro. E eles também mandam molhinho, ó. Igual eu mando também, molho de alho lá no Rio. E o meu pastel é totalmente inspirado no pastel deles. Pastel bem recheado. E ele também manda casquinha, pode achar. Ele também manda casquinha, tá vendo? Do pastel frito, pra gente comer com molho. É perfeito. Só o vinagrete, que é um real à parte. Mas, gente, eu sou apaixonada. Olha, pessoal, é maravilhoso. Vem sequinho. Tá vendo? Me inspiro muito neles, pra poder vender pastel lá no Rio. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Esse aqui é o de pizza. Ui! Como aí? Ó, como que é por dentro, ó. Tá vendo? É bem recheado. Não, pai, tá carregado já. Ah, já tá? Uhum. Amanhã eu vou ter aula. Você tem aula, né, filha? Sim. Ó, o vovô colocou uma prateleira lá em cima. E bater a tia ali. É? A prateleira que o vovô colocou. Meu vovô vai levar pra escola, né? Vou levar a toaça com ela. Vovô leva você pra escola, Mel? Vovô, vai levar ele. É muito bonzinho. Um único bonzinho. A mamãe não é bonzinha? Vovô é bonzinho? Vovô é bonzinho. A mamãe não. A mamãe é. Todo mundo é bonzinho. Todo mundo é vovô. Todo mundo vai te levar pra escola. Quando ela é pra creche. Ah, mãe. Mas ela acabou, né, filha? Ah, mas eu tenho água. Ela gosta de ir pra escola, né, Mel? Sim. Essa patinha aqui você vai pôr na mala, vai? Põe aí em cima, por enquanto. Põe em cima, por enquanto. Vai doar? Hello. Ouve o vovô Chico. Hello. 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 Hello, how are you? Olha, o seu perfume nem descobriu e perdeu o bico. Hello. Hello, how are you? Oi, pessoal. Eu nem gravei nada. Na verdade, eu nem ia gravar. Mas a gente ficou resfriado aqui. Mas eu acredito que a gente pegou o resfriado do meu irmão. Mas, por jeito das dúvidas, eu acabei de ir lá fazer o teste de cotonete de novo. Aqui foi de um lado só. E agora eu vou levar a Mel e o Bruno pra passar na consulta também, que eles também estão resfriados. Pra gente poder pegar xarope do rosto. Por isso que tá tudo caro, né? E daqui o Bruno vai passar ali no real pegar marmita. Então, dá continuidade no vlog aí. Eu sei que o vlog ficou curto. E depois, à noite, eu finalizo com o resultado. E eu espero que seja negativo, né? Do exame lá. Que sai hoje ainda o exame. Tá até aqui o código. Oito horas tá no sistema. Falar, falou. O jogo tá aqui, ó. Tudo de máscara aqui, ó. Só pra atualizar vocês aí. Oi, gente. Oi, gente. Pessoal, a gente tá aqui na sala das crianças, mas tá bem vazio. Não tem muita gente, não. O cabelo. Tem que lavar esse cabelo, né? Ela não quer deixar lavar. O que eu tô aqui, ó? Tá com a blusa do Lucas Neto, que eu comprei pra ele há um ano atrás. Ele nunca usou. Eu tava lá no meu pai. Felipe Neto, é. Da Lúcia Neto, é. Ó. Tem três crianças só lá dentro. A gente aqui, ali não tem ninguém. E uma ali. Pessoal, a gente conseguiu pegar os medicamentos. Pras crianças. Três vidriões de antibiótico. Dois de pirona. O outro tá aqui. E dois... Deixa eu ver o nome. Dois preticilona. E o de pirona pra mim também, que tá ali em cima. O meu é... Só falta o meu antibiótico agora. Pessoal, se a gente já tá em casa, vamos ver o que é. Hoje é carne com cenourinha, arroz e feijão. Oi, pessoal. Tudo bem? Bom, como tudo aqui é gravado, né? Vocês viram que eu fui lá e refiz o teste do Covid. Que eu fiz ele há sete dias atrás, quando eu vim pra cá. E deu negativo. E deu negativo. Então eu tive um falso negativo. Porque eu repeti ele cinco dias depois. Hoje. Cinco, seis dias depois. E deu positivo, pessoal. Deu reagente. O teste. Gente, eu tô muito mal. Muito mal. Muito mal mesmo. E vou tentar gravar um pouco pra vocês, né? Afinal, isso aqui é o meu trabalho. O trabalho também não para. E a vida real que vocês acompanham. Mas é isso. A gente já tá sendo medicado. As crianças também. As crianças tá mais de boa. Estão lá fora brincando. Ele não é criança. É mais assim. É bom isso. Porque eles trabalham o pulmão e tudo mais. Tá correndo, tá brincando. Isso é bom. E só eu que tô mais moedinha. Mas também eu vou andar. Eu vou levantar e andar. Porque senão dá problema no pulmão. Eu atrofia. Oi, gente. Ela falou. Oi, gente. Eu sei ser máscara. Mas é isso, pessoal. Eu vou atualizando vocês. Peraí, pessoal. Meu pai fez o bolo, ó. A gente vai comer agora.